Próximo rudimento que a gente vai ver tentando se movimentar pela bateria é o Flan. Quando a gente estuda ele na tabela de rudimentos, a gente tem uma nota fraca e uma forte tocando quase juntas, ora a fraca é feita com a esquerda, ora é com a direita. Tem gente que só sabe um modo, fazendo Flan sempre com a forte com a direita ou com a esquerda, porém é interessante na tabela de rudimentos estudar fazendo o alternado entre elas. A gente estuda também um tipo de movimentação, isso aqui é bem Strokes, uma das técnicas fundamentais em que a gente faz um Up, preparando essa fraca para depois tocar forte e trava o rebote aqui porque logo em seguida depois dessa forte vem uma fraca. Eu costumo usar o Flan na batera realmente com uma nota mais fraca, mas tem pessoas, algumas bateras que gostam do Flan também com as notas tocando quase o mesmo volume. só esse efeito de duas notas tocando quase juntas. Mas nesse exercício que eu vou propor, eu vou propor justamente essa ideia que eu mostrei tocando fraca a nota, já de cara no Flan, fazendo uma movimentação aqui entre a forte no surdo e depois a forte no tom. Fugindo um pouco da caixa porque, justamente, provavelmente se você já estudou o Flan, estudou na caixa ou no pad. Certo? Então as fracas vão ser na caixa e as fortes vão ser alternando entre surdo e tom. Para deixar mais interessante eu coloquei um bumbo no meio para tentar deixar essa movimentação um pouco mais lenta e a gente prestar atenção no movimento. Aqui, fazendo fraca a nota, já tem aquela ideia do movimento que vem por baixo, olha só. Certo? E aqui com o vai da forte vem por cima. Vai por cima e volta por baixo. Baquetas normais, metrono. O próximo exercício é muito semelhante a esse que a gente viu, porém a gente vai fazer em semicolcheias, certo? Com uma ideia mais próxima entre os Flans, colocando sempre um bumbo em seguida. Vai ficar meio que uma polimetria aí, que a gente vai ter essa sequência. Só que tocando quatro notas por tempo. No final eu coloco dois bumbos para corrigir, para ficar só um compasso, no caso não ficar esse looping infinito. Beleza? Então esse é o exercício. Beleza? Eu vou fazer com baquetas normais e metrônomo. Isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto